Oi pessoal, saudações Unespianas para todo mundo. Os professores Sérgio Ricardo Batloune e Leonardo Sussumo Takahashi assinaram em outubro na reitoria aqui em São Paulo os termos de posse dos cargos de coordenador executivo e vice do Centro de Aquicultura da Unesp, o nosso CAUNesp, que fica em Joguticabal, no interior de São Paulo. Na ocasião, foram inclusive recebidos pelo nosso reitor, Sandro Roberto Valentini. A nova gestão permanece no cargo até outubro de 2021. Parabéns, professores, uma ótima gestão. Um grande abraço a todos e até a próxima!